Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, mais um vídeo aqui pra vocês, e o vídeo de hoje é desses lindos tassel que eu fiz, tá? Com fio de tricô, tá? Com linha de tricô, olha que lindo, que luxo, que graça que ficou. Chama tassel ou pingente também, gente, e dependendo do lugar, fala até barbicachos, né, por conta dessas franjinhas aqui, ó, tá vendo? Essas franjinhas aqui que fica uma graça, que dá um charmezinho aí, pra você tá colocando esse tassel em qualquer lugar que você queira, que fica super legal, tá? É mais uma ideia que eu trouxe aqui no canal, e eu espero muito que vocês gostem, tá? E ficou muito legal essa proposta aí que eu trouxe pra vocês, eu estava com vontade já de fazer, mas eu não sabia como fazer, fui tentando, tentando até que eu cheguei nesses lindos modelinhos, ficou uma graça, ficou um luxo. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar aí de fazer, ainda mais com esse acabamento que eu fiz com pérola, ficou perfeito, né, gente? E é isso aí, gente. E pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, eu espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. E se vocês gostarem, desde já, não esqueça de deixar aquele joinha pra tá nos ajudando aí, dar uma força no canal. Se inscreve aqui também, tá? Que isso nos ajuda bastante aqui. E sem mais delongas, vamos aos materiais que vocês vão precisar e ao passo a passo. Só que antes disso, gente, eu vou mostrar como que vocês podem estar usando esse estacel, tá? Muita gente acha bonito, muita gente tem e às vezes não sabe como tá usando, tá? Então, ó, eu fiz assim, ó, vocês podem ver que eu deixei essa parte aqui, uma argolinha aqui em cima, tá vendo essa aberturinha aqui? Que é onde a gente vai pendurar o nosso estacel, aonde a gente quiser, tá, gente? No celular fica legal, tá? Na capinha de celular fica super legal, na agenda, na caneta, na bolsa vocês podem estar pendurando, num chaveiro, numa chave de porta também fica super legal, vai dar super, um acabamento bem legal, tá? Então, eu vou, tem duas formas aqui que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês como que pode estar usando esse estacel. Eu peguei uma agenda aqui que eu tenho, tá? Peguei uma agendinha aqui e uma caneta. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra estar colocando esse estacel. Então, ó, na agenda eu vou pegar um aqui, uma corzinha bem bonitinha, ó, tem esse branco aqui que fica bem legal. Tem, ó, qualquer cor fica legal, gente. Eu vou colocar esse amarelo aqui, ó, pra mostrar pra vocês como que fica super legal. Então, ó, eu pego essa parte aqui da argolinha, dessa abertura aqui que eu deixei, essa sobra, eu vou passar assim, ó, por dentro assim, por baixo do arame, ó, por baixo assim do arame. E é super fácil de pôr, tá, gente? Só tô com uma dificuldade aqui porque é pequeno a linha, tá? Passei por baixo aqui do arame, tá? E aí eu vou abrir essa parte aqui da abertura que eu deixei e vou passar o meu tassel, essas franjas aqui, ó, por dentro, tá? Então, eu só vou passar aqui, ó, por dentro dessa argolinha aqui que eu deixei e vou puxar. No puxar ele vai ficar assim, gente. Olha que luxo, que charme, que graça que fica a nossa agenda, gente. Ó, fica perfeito, né? E as criançadas já não gostam disso, né? Então, você pode tá fazendo aí... Não, essa criança não, tá, gente? Adulta, tanto que eu fiz pra mim mesmo, ó. E eu tô fazendo pra vender também, que eu acho muito legal essa proposta aí, tá? E também você pode usar na caneta. A caneta é uma forma diferente que eu coloco, tá? Eu vou tirar essa parte aqui dessa tampinha aqui em cima, ó. Você pode tá tirando... Deixa eu tentar tirar esse tubinho aqui, ó, pra me encaixar. Aí eu só vou encaixar essa parte aqui pra dentro da minha caneta, tá? Ó, gente, eu tirei aqui a tampinha, usei um estilete pra me auxiliar, ó. Já é uma caneta que já tá acabando a tinta, tá? Então, eu peguei aqui uma caneta preta só pra mostrar pra vocês, ó. Tirei a tampinha. Aí você pode tá colocando dessa forma aqui, ó. Você pode tá, ó, dobrando aqui essa parte aqui, ó, dessa argolinha. Porque depois você pode tirar da caneta e colocar em outro lugar que você queira usar esse tassel. Aí, ó, você vem aqui, ó. É que ela é molinha assim pra passar no buraquinho, então... Você tem que ir enrolando até ela ficar bem certinho. Aí você joga tudo lá dentro. Dessa forma aqui, ó. Joguei tudo lá dentro, ó. E vem com a minha tampinha, ó, da caneta. E só vou encaixar agora novamente, tá? Ó, encaixei bem fácil, não sai mais, ó. Não sai. E fica assim, ó, tipo um penduradorzinho, ó, na nossa caneta. Tá? Olha que luxo, que graça que fica, gente. Aí você pode, ó, usar ela normalmente, ó. E dar esse acabamento super legal aí pra nossa caneta, tá? Então, ficou assim. Aí você pode tá usando aí da forma que vocês quiserem. Tá, gente? Sem mais delongas, vamos começar o nosso passo a passo. É bem simples, é bem fácil e é bem rápido, tá bom? Ó, gente, e os materiais que vocês vão precisar, tá? Não é de muita coisa. É, vocês vão precisar de um rolinho de linha de tricô, tá? Essa daqui eu não conheço muito bem numeração de linha de tricô. Então, eu acredito que essa daqui seja daquela bem fininha de um milímetro, tá? Que é a mesma largura que tem do fio de seda, tá? É a mesma largura do fio de seda que a gente usa aí pra tá fazendo nossos trabalhinhos, tá? Então, ela é bem fininha mesmo, ó, daquela bem mais fininha, não é da grossa, tá? Ela é um rolinho assim que eu compro e eu pago num rolinho assim quatro, cinco reais, tá? E vem bastante, dá pra fazer bastante tassel aí, tá bom? Então, vocês vão precisar de um rolinho, porque desse rolinho a gente vai dar quarenta voltas, tá? Depois vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Então, eu não tenho uma medida certa aí de quantos metros vocês vão precisar aí dessa linha, tá? Então, a gente só vai enrolando pra poder fazer o nosso tassel. Vocês vão precisar também de mais dois pedacinhos dessa mesma linha de tricô, tá? Vocês vão precisar de um pedaço com trinta e cinco centímetros pra gente amarrar. E mais um pedaço de quinze centímetros também pra gente amarrar, tá? Então, são dois pedaços e o rolo pra gente poder tá fazendo o nosso tassel. Vocês vão precisar também de pérolas. Vocês podem brincar com os tamanhos de pérolas, tá? A decoração fica por conta de vocês. Eu vou usar essas pérolas aqui número cinco, que eu peguei quatro pérolazinhas número cinco. E uma pérola número doze, tá? E uma pérola número doze. Eu vou fazer esse tipo aqui, ó, de modelinho, tá? Dessa decoração aqui. Eu vou fazer na cor vermelha. Mas eu vou fazer essa decoraçãozinha aqui que eu fiz nesse preto aqui, nesse tassel preto. Que ficou super uma graça também, tá? Então, essa é a decoração que eu escolhi. Mas vocês podem estar escolhendo outras decorações. Aqui eu já fiz com menos pérolas. Aqui também eu brinquei um pouco. Coloquei uma doze, uma seis e uma oito. Ficou assim, ó. Pérola assim. Então, ficou uma graça. Você pode estar usando a imaginação de vocês. Vocês vão precisar também de um pedaço de papelão, tá? Papelão pode ser capadura de caderno. Pode ser papelão de caixa de sapato. Eu simplesmente cortei aqui um quadrado. Um retângulo, um quadrado. Mas eu só vou precisar da largura dele, tá? Essa largura, eu só vou precisar dessa largura aqui, tá, gente? Essa largura, eu cortei esse papelão aqui com oito centímetros, tá? Só pra mim poder dar as voltas aí e fazer o meu tassel, tá? Então, eu cortei com oito centímetros. E vocês vão precisar também de tesoura. Somente isso, gente. Muito fácil. Agora, vamos ao nosso passo a passo. E pra começar, eu vou começar já enrolando o meu tassel aqui. Eu vou pegar o meu pedaço de papelão com oito centímetros. E vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou desenrolar já um tanto do meu rolinho aqui, tá? De linha, tá? Já deixo um tanto aqui já desenrolado. Pra mim já dando as voltas. E eu vou fazer de que forma, gente? Deixa eu erguer um pouco a câmera aqui pra ficar melhor aqui. Pra mim poder enrolar explicando pra vocês. Ó, aí eu venho aqui, ó. Eu faço assim, ó. Coloco a minha ponta assim. E vou dar quarenta voltas em volta desse papelão aqui, tá? Então, vai ser quarenta voltas, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Até dar quarenta, tá, gente? Eu conto assim a volta que eu passo aqui pela frente. Até dar quarenta, tá? Quarenta voltas. Aí, se você quer um pouco, um tassel um pouco mais fino do que esse. Eu achei esse daqui ficou legal o tamanho dele. Agora, se você quer um pouco mais fino, você faz com menos volta. Se você quer um pouco mais gordinha, você pode fazer com mais voltas ainda, tá bom? Então, eu vou fazer aqui. Vou adiantar aqui. Logo eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer o próximo passo. Então, são quarenta voltas fazendo aqui, tá bom? Ó, gente. Eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. Já dei quarenta voltas. Ó, em volta do meu papelão, ó. Tá vendo que eu só precisei da largura mesmo, tá? Não tem necessidade de cortar esse tamanho aqui de comprimento. Eu só cortei um pedaço aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço. Dei quarenta voltas com a minha linha de tricô. Agora, eu só vou retirar, tá? Com muito cuidado. Eu vou retirar do meu papelão, tá? Pode puxar aí que sai, tá? E durinha assim, ó. Quanto mais na ponta você fazer, é melhor depois pra tirar, tá, gente? Enroscou aqui. Ó. Aí, você vai puxando, puxando até sair. Com muito cuidado, tá? Pra não desmanchar o nosso trabalho. Tá? Ó. Saiu, tirei aqui. E você pode fazer também na mão, gente. Não tem necessidade de cortar um pedaço de papelão. Eu só achei que fica melhor o nosso trabalho. Fica mais retinho, tá? Mas, se vocês quiserem também fazer na mão, tá? Aí, você só pega o dedo assim e vai enrolando assim em volta dos dedos, que também dá super certo, tá? Ó, vocês vão enrolando assim, ó. Ó, vai dando quarenta voltas. Assim na mão, que vai dar super certo também. Mas eu preferi fazer no papelão, porque eu acho que fica tudo mais alinhadinho essas linhas, tá? Pra ficar bem bonitinho aí o nosso trabalho. Tá? E depois que vocês fez isso, tirou do papelão, aí ficou assim, tá? Ficou assim. Aí, vocês vão pegar o pedaço de trinta e cinco centímetros, que eu já havia cortado, pra gente poder amarrar. Vocês vão passar aqui, ó, onde meu dedo tá aqui, bem no meio. Ó, e vai deixar só um pedaço aqui do lado de uma ponta aqui, só um pedacinho, tá, gente? E vai amarrar. Tá, vamos dar uns dois nó aí, tá? Deixar uma ponta maior, tá? E só vai usar outra ponta aí, pra dar um nozinho aí, tá? Vou dar uns dois nozinho. E eu esqueci de cortar essa outra ponta aqui, ó. Depois que você tirou do papelão, você só pode, só arremata aqui, tá, gente? Dou rolinho aqui. Então, ficou assim. Aí, daqui, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão, é... Ficou assim, tá? Dei dois nozinhos, com o meu pedaço de trinta e cinco centímetros. E essa outra parte aqui, essa outra ponta aqui do meu meio, eu vou somente cortar com a tesoura, tá? Aí, eu venho aqui com a minha tesoura. Minha tesoura tá péssima pra cortar, mas eu vou tentar cortar com ela mesmo. Aí, eu venho aqui, ó, bem nesse meinho aqui. E vou, ó, enfiei aqui a minha tesoura por dentro e só vou cortar. Ó, cortei e ficou assim, tá? Ficou assim. Tá vendo que a gente tinha feito o nosso nó aqui na parte de cima? Esse nó, eu vou virar o meu tassel assim e deixar ele na parte de baixo, tá? Eu vou deixar ele embaixo, ó, o meu fio que eu tinha amarrado aqui, meu fio grande, ó, tá aqui, tá? Não cortei ele não, tá aqui. Então, eu deixei a minha parte do nó aqui, ó, pro lado de baixo do meu tassel, tá? Tá vendo que tá amarrado aqui no meio, então, eu deixei pra baixo. E ficou assim, tá? Meu nó tá aqui, deixei assim viradinho, tá? E agora, essa ponta aqui que eu tinha, havia deixado de 35cm, eu vou fazer assim, gente. Como eu não tenho linha de tapeçaria, que seria mais fácil pra mim trabalhar, eu bolei um jeito fácil aí de tá deixando essa ponta aqui, ó, virado pra cima, tá, gente? Então, eu coloco o meu dedo bem aqui no meinho e faço isso aqui, ó, vou dar uma volta, tá? Dei uma volta e na outra volta aqui por cima, eu vou passar por dentro, ó, que eu deixei aqui com essa abertura, eu passo por dentro como se eu fosse dar um nó, tá? Por quê? Porque eu quero que essa minha linha, ó, fica assim, ó, pra cima e meu nó que eu tinha feito está aqui embaixo, ó, e ficou assim. Vou deixar ela assim pra cima. Aí, eu venho e ajeito, ó, essa parte aqui toda pra baixo, ó, vou ajeitando ela toda pra baixo. Vou deixar tudo bem alinhadinha, essas linhas, essas franjas, pra ficar perfeito o nosso tassel, tá? Tá ficando assim, ó. Ó, tá vendo? Deixo ela tudo bem arrumadinho. Pronto, e ficou assim, a minha linha está aqui em cima. E agora, gente, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar meu outro pedaço de linha de 15cm, que eu também havia cortado, tá? Da linha de tricô. Só pra gente fazer essa parte aqui da cabecinha, tá? Essa cabecinha aqui do nosso tassel, tá vendo? Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer a parte da cabecinha. Eu tinha pausado aqui, gente, porque meu telefone estava tocando. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Peguei aqui meu pedaço de 15cm e vou fazer a cabecinha. Aí, eu venho aqui, eu vou, ó, tá vendo que eu venho aqui, bem aqui, ó, nessa parte onde eu amarrei aqui em cima. E eu vou deixar ela tudo bem alinhadinha pra me poder amarrar. Aí, eu venho aqui, ó, passo por baixo aqui do meu tassel. E vou dar uns dois nozinhos também. Aí, essa parte aqui da cabecinha, eu vou deixar mais ou menos aí com um centímetro e meio, tá? Que seria essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui da minha cabecinha. Vou deixar aí mais ou menos com um centímetro e meio. Mas aí, vai aí a critério de vocês, de quanto vocês querem deixar, tá? Então, vocês vão deixar aí conforme vocês querem. Ó, gente, aqui, ó, sempre dá uma arrumadinha pra não ficar aparecendo essa abertura, tá? Então, quando é assim, ó, deixa eu desmanchar aqui e arrumar aqui novamente pra ficar bem certinho, bem alinhadinho, tá? A gente vai cobrir essa abertura aqui antes de dar o nosso nozinho, tá? Arruma bem certinho. Pronto. Aí, eu vou pegar aqui meu pedaço e amarrar aqui novamente. Aí, eu vou amarrar, igual eu falei pra vocês, deixar a cabecinha aí com mais ou menos um e meio centímetro aí, tá? Ó, dei um nozinho e vou dar mais um nozinho, tá? Um nozinho bem apertado, tá, gente? Pra não escapar o nosso trabalho. Vocês podem estar fazendo esse tassel com qualquer tipo de linha. Eu tô usando essa fininha que eu achei que fica mais delicadinha, tá? Então, aí fica a critério de vocês. Essa parte que ficou assim, arrebitada pra cima, eu vou cortar. A outra eu vou deixar porque eu achei que ela sentou. Agora, essa daqui, eu vou cortar aqui bem no pezinho, tá? Vocês podem ver que eu dei meu nozinho e ele não aparece. Por isso que é bom trabalhar com a linha fina, gente. Olha isso, não aparece. Eu dei meu nozinho e ele quase nem aparece. Então, ficou perfeito o acabamento dele, tá? E ficou assim o nosso tassel. Agora, essa parte aqui de baixo, eu vou cortar. Eu vou cortar pra me deixar as franjinhas todas alinhadas, tá? E você pode cortar o tamanho que você queira deixar essas franjas. Então, eu vou alinhar bem certinho. Eu vou tirar aqui o excesso que está torto e deixar tudo bem retinho, tá? Eu venho com a minha tesoura, ó. Vejo onde mais ou menos, seguro aqui com o dedo. E vou cortar esse excesso aqui, ó, gente. Pra deixar tudo bem alinhadinho. Ó, aí vocês vão deixando tudo bem bonitinho, bem retinho a nossa franjinha, tá? Nossa tassel. Ó, aí vocês vêm assim, ó, dá uma chacoalhadinha pra dar uma soltada e ficou assim. Olha que bonitinho que ficou. Perfeito, né? Ó, gente, e ficou assim, tá? Agora, a gente vai trabalhar com essa parte aqui de cima pra gente decorar e fazer a nossa argolinha já, tá? Então, eu já vou vim com a pérola aqui, tá? Pra mim poder já decorar. Eu vou, eu molho essa parte aqui, essa pontinha aqui, pra mim conseguir passar nos buraquinhos da pérola, tá, gente? Aí, eu venho com a pérola número cinco, eu vou colocar duas pérola número cinco aí no meu fio. Tá? Ó, duas pérola número cinco. Coloco a doze no meio e coloco mais duas pérola número cinco. Ó, gente, já coloquei aqui minha decoração de pérolas, ó. Coloquei duas número cinco, a doze no meio e mais duas número cinco. E aqui é fácil, tá? Aqui eu só vou dar um nozinho, ó, vou fazer a argolinha mais ou menos aí o tamanho que eu quero deixar. Essa argolinha aqui, vocês podem estar deixando o tamanho que vocês queiram deixar. Vou medir aqui, que eu não tinha medido. Então, vocês podem estar deixando aí com aproximadamente aí quatro centímetros e meio a cinco centímetros, tá? Então, ó, vocês vêm aqui, mede aqui essa parte da argola, aqui onde vocês vão amarrar, deixando essa argolinha aí com mais ou menos aí uns cinco centímetros, tá? Cinco centímetros aí, aonde você vai amarrar, tá? Então, ó, eu venho aqui, ó, eu vou amarrar dessa forma aqui, ó. Vou dar um nozinho agora. Aí eu vou ajeitando ela pra ela ficar bem rente mesmo, a minha pérola, tá, gente? O meu nozinho eu quero que ela fique bem rente aqui, ó, a essa pérola aqui, ó. Ó, pra vocês verem como que ficou. E daí, gente, vou abrir minha argolinha aqui, dar uma apertadinha, tá, nesse nó. E ficou assim, agora eu venho com a minha tesoura e tiro o excesso. Não tem segredo nenhum, gente. Olha isso, olha a delicadeza que ficou. Esse tassel ficou perfeito. Eu adorei, olha o acabamento também, ó, ficou perfeito, tá? Não tem segredo nenhum em fazer esse tassel. E eu tenho certeza que vocês vão fazer e vão amar essa ideia aí, tá, gente? Vocês podem cortar aqui, ó, bem rente pra não ficar feio esse acabamento. E ficou assim, ó, gente. Olha que perfeição que ficou. Perfeito esse tassel, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Não falei pra vocês que seria um vídeo bem fácil, bem rápido aí de fazer? E eu tenho certeza que vocês vão gostar aí dessa ideia, gente. Façam, façam na casa de vocês. E vendam aí bastante, tá? Aí eu fiz assim. Vocês podem estar colocando no lugar que vocês queiram colocar, tá? E ficou assim. Um charme. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa ideia aí, tá? Façam aí depois. Diga aqui no comentário se vocês conseguiu fazer. O que vocês achou dessa ideia, tá bom? Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.